Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Bora ir partir pra mais um, partir pra felicidade Que foi tudo que eu sempre quis, caí na treta Que é nóis Deixa eu encontrar o cara agora Achei Achei Só vem, passa, só vem que eu não vou sair daqui não Opa Beleza, pessoal Vem, filho da puta Você é o que? Tu é hacker ou desgraçado? Vem, ô maldito Como é que tu sabia que eu tava aqui, bicho? Ai, goste, esse filho da puta tava lá na live lá, pô Na hora que começou lá a bagulha, ele tava bem na minha frente, véi É goste essa porra, véi Deixa um cara ali atrás, ele Olha lá, mano E se você já tinha tase 한箱 pra tocar, esse filho da puta Vai aller, cara Olha lá, salve Sempre pegou Vem, oxe Vem, boa Vem 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 Takes Acabessou né tio Vai lá Não atirou velho Pulei pra atirar e não atirou Caraca, cadê esse cara mano? Ah, tá dentro Eu tiro pra caramba nesse cara mano Opa Essa direção que eu tiro Direção certinho aqui Opa, eu tiro lá embaixo Tem esse tiro aqui, tem tiro lá embaixo Opa, tá ali Pegou na panela velho Ih, já era O tiro pegou na panela do cara Uh, que tiro foi esse? Que tá um arraso Não vou nem pegar loot não Porque tá longe, mano Ah, porra Caralho, Fito Vai morrer, mano Na moral, velho Faça as suas últimas palavras, bicho E tu vai tomar na tarraqueta, velho Ninguém mandou tu atirar em mim, brother Deixa eu subir pro bondinho Porque se tu vir de cima do bondinho Tu vai tá lascado Opa Mano, nunca imaginei que esse cara ia vir dentro do bondinho Opa, tiro Lá em cima da pedra Nossa, errei Feio O cara Caralho Tá lá embaixo O cara entrando Mano, a caidinha tá bugado essa porra, é Parar de ficar atirando, fi Porque tem mais cara Só tem esses caras, não Meu Tá atirando em alguém, cara Opa Granada aqui em cima, velho Ah, não dá não, fi O bagulho não quer subir Só vamos embora Ah, merda Ah, merda, mano Puta que pariu, velho O cara matou o outro É eu e ele Mano, que merda, velho Só bora, tamo safe Eu sei que o cara tá em cima da gente Vamos só esperar agora, velho Acho que é gás, velho Tá claro, filho da puta Vem Agora tu vai ter que pular pra mim Achei que era ruim Mas se é pior que eu Esse aqui ele tá em cima de mim Ó, tá em cima de mim ainda Caralho, pior que eu não tenho visão, mano Não tenho visão, mano O espaço tá vindo dali, ó Fih, eu vou pra safe, velho Tem uma pedra bem ali, ó Vou pegar ela Tem que ter cuidado com esse cara, velho Ó lá Vai lá Uh, chupa Sobe o GG aí, pessoal Sobe o GG, mano Uh Tchau Tchau